Olha que eu vou marrar meu carro na frente do camarim Muita manhã vai ter muita mirim Eu não puder, eu me conheço, sou o cara que parou o caminhão Vai cheio de rapariga, eu vou marrar meu carro na frente do camarim Eu não puder, eu me conheço, sou o cara que parou o caminhão Vai cheio de rapariga Eu levei fama de raparigueiro, minha mulher diz que eu sou fuleiro Mas vou fazer juiz a fama Eu nasci doido e já nasci assim E quem quiser cuidar de mim Vai ter que ir pra curar minha outra fama Canta aí, sou o seu parigueiro aí Olha que eu vou marrar meu carro na frente do camarim Muita mulher vai ter muita mirim Eu não puder, eu me conheço, sou o cara O caminhão vai cheio de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do camarim Muita mulher vai ter muita mirim Tô com o Mauricinho, meu parceiro, cara Eu chamo-se o BNC Oh shit Olha meu miranda Vai Ela é minha mama de Raparigueiro Minha mulher diz que eu sou fuleiro Mas vou fazer juiz a fama Olha que eu já nasci doido e já nasci assim E quem quiser cuidar de mim Vai ter que procurar Só quem é pernambucano canta comigo aí Vai, 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 vai Olha que eu vou parar meu carro na frente do camarim Vai, 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 vai Todo mundo inteiro me conheço, cara Para O caminhão vai cheio de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do camarim Tcharam Tcharam Olha meu município Olha pro todo o restinho Tô no ponteiro Alguém tá assim, assim ó Uma cerveja pra calmo Uma cerveja pra calma Uma cerveja pra calma Todo baque que chega a sair Deu bala TOTANA TOTANA Taro 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 Tata